Olá pessoal, então um vídeo um pouquinho diferente, esse daqui foi um pedido de um membro do canal, se forem ver o canal tem a opção de ser membro, e em um dos níveis, se você se inscreve, você pode pedir um vídeo para eu fazer com a duração de até 20 minutos. Esse, o Caio se inscreveu como membro e pediu o vídeo, ele pediu, como vocês podem ver no título, um sistema de colisão por Tile, e tem algumas formas de fazer isso, então eu decidi fazer de um jeito diferente do que você vai ver por aí, porque geralmente o povo faz de um jeito bem parecido com o que a gente faz da colisão de objetos, porém Tiles, eles funcionam de um jeito diferente, porque os Tiles eles não se movem na rua, objetos podem mudar de posição, Tiles não, eles são estáticos, ok? Então eu vou fazer de um jeito diferente, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes, porém, eu tenho a limitação de tempo, então eu não vou conseguir explicar as coisas tão detalhadamente, porque esse vídeo, a minha intenção é que ele não passe muito de 20 minutos, porque, importante, se você se inscrever como membro, você pode pedir um vídeo, depende do nível que você escrever, porém o vídeo pode ter até 20 minutos, então não peçam para eu fazer um RPG simples, porque não dá para fazer isso em 20 minutos, tá bom? Então, só vou dar um play aqui para vocês verem como é que funciona, é um sistema muito simples, ops, deu erro, eu esqueci de colocar o objeto do mapa na room, né? É um bom motivo para não funcionar, só vou garantir que ele é a primeira coisa que está rodando na minha room, bem, vamos testar, agora com ele, pronto. Aí é um sisteminha simples de colisão, é pixel perfect, a parte legal dele, mas a parte qualquer, o sistema de colisão por tile, é que você pode simplesmente montar o tile e a colisão funciona. Muito importante, eu estou deixando aqui junto já, esse projeto base, ok? Já que esse vídeo é um pouco mais complexo, o sistema que a gente faz é relativamente complexo, eu estou deixando a base dele aqui para vocês pegarem, e para a gente não perder tempo montando o básico, né? Tipo, o level ou o auto tile que eu fiz aqui, tudo bem? Então vocês podem pegar ele, é só baixar, eu estou deixando esses dois objetos aqui, então você pode olhar o código que eu fiz, eu acho que ele está comentado, tudo bem? Então se ficou confuso, você pode olhar como é que eu fiz e ver como que está no seu, porém a gente vai estar usando objetos nossos, a gente vai criar um novo, tudo bem? Então eu vou deletar o objeto player da tela, vou deletar o objeto mapa, a gente vai começar a criar o nosso. Qual que é a ideia aqui? Por tile maps serem estáticos, eu não preciso ficar checando colisão com ninguém, eu posso na hora que eu carregar o meu jogo, checar a minha run inteira, a layer inteira de colisão, né? Ver onde que os meus tiles estão, então é muito importante, eu tenho duas layers de colisão, uma de colisão e uma outra fundo, né? Então, se eu fazer uma coisa do fundo da tela, eu uso ela, isso é muito importante, mas se eu fizer elemento de colisão, eu tenho que usar layer de colisão. Tá bom? Então essa aqui só pode ter os elementos de colisão. Então tomem cuidado com isso. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou checar essa layer de colisão inteira, onde tiver tile eu vou salvar numa estrutura de dados. Fala, ó, nesse espaço aqui tem um tile, esse daqui não tem, esse daqui tem, eu vou salvar tudo. Depois, ó, simplesmente tenho que checar se na posição que eu estou indo tem ou não um tile. Se tiver, eu paro, se não tiver, a vida segue. Tudo bem? Isso é possível com tiles, porque tiles não se move. Tá bom, pessoal? Então vamos criar o nosso objeto mapa? Eu vou criar aqui, createObjects, obj, underline, mapa2. Vou adicionar um create, vou adicionar um step, embora eu ache que não precise, e vou adicionar um draw. Deixa eu maximizar isso daqui. E eu vou colocar ele na run, isso é importante, né? mapa2. Prontinho. O que que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu tenho que saber, saber quantas linhas e colunas a minha run tem. Que eu posso salvar essas informações em várias estruturas de dados. Várias mesmo, vários tipos. Eu vou estar usando um DSGrid, que um DSGrid é 2D. E já que a nossa run é 2D, eu acho que fica mais fácil, ok? Ele não é o mais rápido, mas eu acho que ele é mais interessante pra gente. Então, a minha DSGrid, vou colocar aqui, criando a minha grid com os dados da run. Vai ser global.grid é igual a DSGrid create. Aí ele quer uma largura, quantas colunas tem e quantas linhas. Vou colocar aqui, var, underline, w, que são as minhas colunas, ops, é igual, aí é fácil. Coloco room, with it, div, e agora eu tenho que saber a largura das minhas colunas, né? E aí eu uso o tile como base. Largura é 32. Então, o tamanho base dos meus tiles são 32. Então, div é 32. Isso me dá o número de colunas. Vamos testar? Show message, the line dá. dá um F5. Ops. Ok, eu tenho que comentar isso aqui senão não funciona, né? Vamos ver de novo agora. Tá aqui, deu 42. Tem 42 as colunas. Porém, se a gente tá querendo fazer rápido e geralmente colisão por tile map é mais rápido que colisão por objetos, porque ele não precisa fazer tanta coisa, a gente também pode fazer isso aqui de jeito mais rápido. O que a gente vai fazer isso daqui sabendo quantas colunas tem usando uma operação bitwise. O que que vem a ser uma operação bitwise? Os computadores, a linguagem base deles são bits, linguagem binária. Ok? Operação bitwise é uma operação feita no nível binário. Então, ao invés de eu ter que fazer com coisas mais complexas como números decimais, usar um operador div, a gente pode trabalhar direto nos bits. Isso, por via das regras, é mais rápido. Porém, e é importante ter isso em mente, o GML é uma linguagem lenta. Ok? Aí você pode pensar, poxa, o game maker é ruim, então. Não é. Nesse caso aqui, o GML é lento, o Godot seria lento, o Unit seria lento, a maioria das linguagens seria lentas. Para você, de fato, tirar proveito de fazer esse tipo de operação, você tem que trabalhar com uma linguagem de muito baixo nível. Porque, muito embora o GML talvez salve o tempo, o resto todo está verdando demais. Então, é uma diferença marginal. Porém, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Para fazer isso daqui, vai fazer só isso daqui. Prontinho. Isso daqui faz a mesma coisa que aquele div. Vamos só testar? Dava 42 antes, né? Hoje, acho. De novo, eu esqueci de comentar isso daqui, né? Testar mais uma vez? Eu não sei porque eu tirei o comentário. Tudo bem. Aqui, deu 42 também. Mas o que foi isso que eu fiz? Vou abrir aqui o bloco de notas. Eu não vou conseguir explicar tudo com tanto detalhe, pessoal. Porque não tem tempo no vídeo, né? Mas qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários. ou no nosso servidor do Discord. Ou, peça um vídeo sobre isso. A linguagem binária, ela só tem 0 e 1. Então, geralmente, os números dela são uma sequência longa. E, por exemplo, isso daqui é o número 1. Isso é o número 2. Isso é o número 4. Esse é o número 16. E esse daqui é o número 32. Note quantas casas ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu estou fazendo é que eu estou pegando o número do room edit, que eu não sei quantos 0 e 1 ele tem. Eu não passo nem ideia. E aí, eu estou falando que o número 1 dele vai voltar 5 casas. E essa faz a conversão. então, eu estou usando o tamanho 32, né? Com base no tamanho do tile, que é 32. Mas, digamos que o meu tile era 16. A gente viu que 1, 2, 4, 16. 16 é a quarta casa. Então, só tinha que voltar 4, que aí funcionaria o 16. Vamos fazer o teste? Vou fazer aqui. Div 16. Vou dar um F5. Aí, o número foi 84. Vamos fazer o teste voltando só 4 casas agora? 84, né? 84. Muito importante, pessoal. Isso daqui funciona melhor para números... Ops! múltiplos de 2, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, se fosse tipo 35, esquece. Tá bom? Então, sabendo as linhas, agora eu vou pegar as... Peguei as colunas, pegar as linhas, né? Para o underline H. É igual um height 5. Então, tem as minhas linhas e as minhas colunas. Vou pagar isso. E eu vou colocar aqui, underline W, underline H. Criei. Deixa eu tirar esses passos todos. Então, eu criei o meu DS Grid e agora eu preciso preencher ele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou correr pela minha... Pelo meu mapa inteiro. Então, quando o seu jogo for carregar, isso daqui é um processo bem rápido, mas digamos que tem uma run gigante. Ele pode demorar um pouquinho para carregar a tela. Por isso que os jogos antigos, eles tinham aquela tela de load, porque eles demoravam para carregar mesmo. Ok? Então, eu vou rodando pela minha 1 para ver onde tem Pai. Vou colocar for Pai e colocar... I não, vou colocar underline Y é igual a zero. Enquanto underline Y for menor underline H, estou olhando minhas linhas, né? Underline Y mais e mais. Pronto. Agora, vou colocar aqui. Rodando pelas linhas, agora eu vou rodar pelas colunas. Rodando pelas colunas. Por var underline X é igual a zero. Enquanto underline X for menor do que underline W, underline X mais e mais. Então, rodando pelas colunas. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar olhando se no tile atual tem um tile mapa. Se tiver, eu vou preencher aquela informação dentro da minha grid com o número 1. E a nossa grid é um vetor 2D. Ele é uma tabelinha do Excel, que nem está aqui. Ok? Então, se tiver alguma coisa aqui, ele marca um 1 aqui. Se não tiver nada aqui, ele marca um 0. Se tiver alguma coisa aqui, ele marca um 1. Então, a gente está literalmente pegando o desenho físico do nosso mapa e convertendo ele para dados mesmo. Tudo bem? Prontinho. Como que eu pego essa informação? O Game Maker tem uma função que é TileMap Get. Dá um F1 aqui para a gente ver. E aí, ela vai checar se tem alguma informação. Então, se tiver alguma informação, ele torna um valor real, que vai ser o número dele. Se não tiver, ele retorna menos 1. Tipo, se teve algum erro. Geralmente, ele vai retornar 0. Se não tem nada preenchido. Se tem alguma coisa preenchida, ele retorna 1 ou um número maior. Tá bom? E a gente tem a estrutura dele aqui até. Então, a gente viu que para poder usar ele, eu tenho que usar esses dois caras primeiro. Então, até vou copiar para poupar tempo. E eu vou colocar eles fora do laço de repetição. Deixa eu só. Pegando os dados da camada. Vou ver. Aí eu tenho que pegar o nome da minha layer certo. Notem que a gente está usando a layer colisão aqui. Colisão. E eu vou colocar um underline só para não fugir do padrão. E aí, depois eu coloco só isso. Então, eu vou pegar aqui o dado dele. Vai ser var underline data é igual a time map underline get. Aí, eu coloco underline lei id. E qual que é a posição? É a posição do meu x e y. Underline x e line y. Prontinho. Aí, eu vou colocar se na posição atual tiver time, então, eu coloco um na minha grid. Então, if underline data, se ela tiver qualquer informação, global.grid jogo da velha underline x underline y, que é a posição que ele está olhando, é igual a um. Aí, eu posso até fazer um else global.grid é igual a zero. Ou seja, se não tem informação. Mas, eu não preciso fazer isso porque, por padrão, ele vai ser um zero, não é? Então, eu vou colocar aqui. Preenchendo de zeros a minha grid. Então, global.pon. verdeira minha, desce grid clear, global.grid zero. Então, por padrão, ele vai encher ele de zeros. Tudo bem? Eu usei mapd errado, né? É mapd. Então, foi um teste que eu estou precisando atenção. Pronto, agora está certo. Vamos ver se funcionou? Eu vou dar um F5 e torcer para que não dê erro. Se não dê erro, a gente não sabe se funcionou ainda, mas não deu erro. Eu estou fazendo no draw. Desculpa, as pessoas aqui, tudo devia estar no meu create, tá? Usei o evento errado. Pronto, agora está certo. Agora, eu vou usar o draw para fazer um debug. Desenhando o meu mapa como debug. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele desenhar a minha global grid como se fosse um mapa do jogo mesmo. Ok? Então, eu vou ter que rodar por ela de novo. For var i é igual a zero, enquanto i for menor do que run height, div por 32, também funciona, i mais mais. For var j é igual a zero, enquanto j for menor que run with it, também funciona. j mais mais, e agora desenhando meu quadradinho. Então, sempre que tiver o número 1, eu desenho um quadrado e é só essa regra, né? Então, eu vou checar. Checando se na grid, na posição atual, tem valor, né? Então, if global ponto grid, jogo da velha j i, i, prontinho, agora eu desenho. Draw rectangle, aí o meu x1 e o meu y1 é o meu j, vezes, e aí eu preciso de um tamanho. A minha ds grid tem 32 por 32, mas eu vou fazer menorzinho, porque var underline size é igual a 16. Então, eu vou fazer um desenho com a metade do tamanho. Underline size e vezes underline size e agora eu tenho que fazer o final do meu retângulo, que vai ser j mais 1, vezes underline size, então ele está na posição 1, ele avança mais o meu tamanho. E mais um, vezes underline size, ele vai perguntar se vai ser um outline, eu vou falar que é falso, porque eu quero que ele preencha e eu vou testar. Vamos ver se ele desenha o meu mapa. Desenhou. Bem legal, né? Ele desenhou perfeitamente o nosso mapa. Você pode até usar esse aqui para fazer um mapinha do seu jogo, eu vou colocar aqui em 8, 1 quarto do tamanho. Mas aqui é só um debug, tá pessoal? Tá aqui, ó. A gente consegue até desenhar o player, dá para fazer o mapa com essa aqui muito fácil. A gente achou todas as posições dele. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que checar se o player, deixa eu aumentar ele um pouquinho, colocar em 16. Eu tenho que checar se o player está tocando em uma dessas posições fixas, eu não preciso olhar de fato o meu mapa no jogo. Eu simplesmente tenho que olhar a minha estrutura de dados, que pode ser mais rápido, mais eficiente. Ok? Então criamos o nosso mapa. Eu vou até comentar isso aqui, que isso daqui não precisa. O que a gente tem que fazer agora é criar o nosso player, né? Vamos botar um direito aqui, vou criar um objeto novo. obj__player. Ops! Já tem um, né? obj__player2. Vou colocar a sprite dele. Fiz isso, notem que as minhas sprites, elas são todas como top center. E é pra estar assim mesmo, porque o meu tile está assim, não tem problema. Ok? Então vou pegar meu player2, eu vou adicionar nele um create e um step. Eu acho que só isso. Aí eu tenho que ter uma velocidade horizontal, colocar vh é igual a 4, e eu vou fazer só isso por enquanto. Quando a gente precisar de mais variáveis, a gente coloca elas lá. Pronto. Agora o que eu tenho que fazer? Fazendo ele se mover quando eu apertar as teclas, né? Então, var__left é igual a keyboard underline check pecar underline left e agora eu vou fazer o right. Pronto. Aí eu vou falar que o meu x vai ser mais igual, só um teste, tá? Underline right menos underline left vezes vh. Aqui é só um testezinho pra gente ver se funciona. Vamos ver se eu consigo mover meu player pra esquerda e pra direita. Eu não coloquei ele na run, então eu não consigo. Vou tentar de novo agora do jeito certo. Pronto. Vamos testar. consigo. Não consigo colidir ainda, mas a movimentação tá funcionando. Parabéns pra gente. Fizemos isso, eu tenho que fazer a colisão agora, o que é um pouquinho mais complexo. Isso aqui, fazendo a colisão para a direita. Eu quero só checar a direita, ok? Pra isso, eu vou até criar um método dele pra checar a colisão. Eu tenho um script aqui que se chama checar a colisão. Ele é bem simples, mas eu tô fazendo essa continha nele. E aí eu não quero ter que fazer essa conta, porque é chato, né? Então eu vou criar um método só pra gente não ficar usando ele. Tudo bem? Então eu vou colocar... Criar um método, eu vou usar... Eu vou... Eu vou recriar esse script com vocês. Ok? Deixa eu apagar ele aqui. Tem aqui. Um, dois, três, arroba, function, checa, colisão. O que ele vai fazer? Eu vou passar pra ele uma posição X e uma posição Y e ele vai olhar dentro da nossa estrutura. Eu vou até minimizar isso aqui pra não atrapalhar ninguém. Ele vai olhar dentro da nossa estrutura, que é o nosso global.grid, se nessa posição que o player tá, tem o número 1. que é onde tá a nossa gridzinha, né? Então é isso que ele vai fazer. Então eu vou colocar aqui, ele vai pedir um X e ele vai pedir um Y. Então, function, checa, colisão. Lembrando, funções que a gente faz assim, elas são globais, tá? Underline X, underline Y. E aí o player vai passar o X e o Y dele mesmo. Então eu tenho que fazer aquela conversão pra converter ele pra linhas e colunas com o div, né? Então, colocar var, underline XX, é igual, aí eu posso fazer underline X, div, por 32, funciona, underline, vírgula, underline Y, Y, é igual a underline X, por 5. os dois funcionam. Ok? E aí eu vou checar. Checar se na grid, nessa posição, tem alguma informação. Na verdade, eu não vou nem checar, eu vou devolver. Devolver. Então, return, global.grid, jogo da velha, underline XX, underline Y, lembrando, o valor aqui é 0 ou 1. Então vamos fazer um teste? Eu vou vir no player 2, eu vou colocar aqui, é, show, debug message, checa a colisão, o meu X e o meu Y. Então, se eu não tiver colidindo, ele tem que dar 0, se eu tiver colidindo, ele tem que dar 1. Ok, eu não consigo me mover mais, eu tirei o código de se mover daqui, né? Então, o X vai ser mais igual, underline right, menos underline left. Vezes VH. Vamos testar de novo agora. Está dando 0. Ops, deu 1 aqui. Ok, aqui, vamos ver o que eu fiz de errado aqui, está certo. E aqui, eu fiz X, ok, aqui tem que usar o Y, porque eu não sou muito esperto. É a idade, vai ficando velho, fica difícil. Vamos testar de novo, 0, 0, 0, agora está indo, 0, 0, ops, agora deu 1. Notem, isso é um detalhe importante, por que ele está dando 0 aqui? Porque a minha base é o meu top left, ok? Porque eu estou usando uma grid, a grid se orienta no top left. Então, ele só vai colidir de fato se eu fizer isso aqui, ó. Então, se eu quiser checar uma colisão na minha direita, o que eu tenho que fazer é colocar o meu X mais 32. Agora, eu estou olhando para a minha direita. Vamos ver se agora quando eu tocar no comecinho ele vai funcionar? Agora foi. Isso é importante, para a esquerda e para cima eu não preciso colocar nada. Para a direita e para baixo eu adiciono 32, para eu olhar até o final da minha sprite. Óbvio, depende também da minha sprite, né? Mas funcionou. Então, a gente consegue checar essa colisão. Deixa esse cara aqui para cá. e eu vou salvar var underline qual X vai ser igual a checa colisão X mais 32 porque é a direita, né? prontinho. Então, eu estou checando isso aqui. Agora, eu vou fazer o teste. Se eu colidir na direita eu paro e tem várias formas para isso daqui. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar if underline qual X então se houve colisão na direita aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar vh é igual a zero. Funciona, só que não de verdade. Eu vou descer o player porque ele está muito longe para a gente fazer o teste, né? Se eu ir um pouquinho para baixo eu coloco ele aqui. Fica mais fácil de testar. Se a gente for olhar eu travei eu não consigo me mover mais, ó. porque eu entrei na parede então eu não me movo e eu zerei a velocidade dele. Ok? Então a gente tem que dar uma alinhada a ele. Então, eu nem preciso colocar isso aqui eu só vou alinhar ele na grid porque ele tem que ficar alinhado na grid. Então, o X dele vai ser igual a X e v32 vezes 32. vou dar um F5 e vou testar. Agora funciona. O que que eu fiz? Eu falei, ó, você bateu na parede. O seu X vai ficar travado nessa posição que você está. Ok? Porém, a gente já fez de um jeito bitwise daqui. Vamos fazer também de uma forma bitwise essa operação? Então, o meu X vai ser igual a X e isso daqui é a soma no bitwise, tá? 31. Isso daqui alinha ele na grid. Bem doido, né? Tá aqui, ó. Alinhei na direita, na esquerda não foi ainda, ó. Na esquerda se eu avanço muito ele dá um problema. Vamos fazer o da esquerda agora também? Fazendo a colisão para a esquerda. Então, mesma coisa. Var, eu não preciso colocar o var, né? Só colocar underline qual X é igual a checa colisão. Agora é só o meu X e o meu Y porque eu estou olhando para a esquerda. If underline qual X se houve colisão, o meu X vai ser igual a aí a gente testa X e 31. Isso alinha ele, só que isso vai alinhar ele de um jeito meio problemático. Vocês vão notar o problema. Percebeu que ele me puxou junto da parede? Por quê? Porque o topo dele é o top left. Então, eu tenho que alinhar ele aqui mais 32 pixels. Então, eu vou jogar ele mais 32 pixels para a direita que é o tamanho da minha grid. Então, eu alinho ele e jogo ele para a direita. Agora foi. Agora foi. Então, fizemos a colisão horizontal. Está funcionando. Se eu fosse fazer um jogo top down, isso daqui seria quase que o suficiente. Só que a gente tem que fazer ele conseguir pular e ter gravidade e isso complica um pouquinho as coisas. olhei aqui o tempo do vídeo e meio que a gente tem alguns probleminhas porque eu sinto que ele vai passar muito do limite, mas tudo bem. Fizemos isso, vamos fazer o pulo agora? Vai no underline pulo, é igual, colocar em inglês logo, né? Jump é igual a payboard underline check press e tiver que é underline space. Então, a gente quer que ele pule. Então, para isso, eu preciso dar uma gravidade, né? Colocar grave é igual a ponto 4, ponto 3 foi o que saiu. E eu vou usar uma variável de controle para saber se eu posso ou não pular. Pular é igual a true. Eu posso pular. E eu preciso saber a velocidade do meu pulo, né? Vou colocar aqui que jump spd, eu vou colocar pulo spd, pulo spd sem nenhum padrão nas variáveis, vai ser igual a 4 também. tá bom. Ok? Esse VLV eu podia usar que nem o VLH, mas eu vou estar usando a velocidade do pulo. Vou separar tudo. Então, vamos lá. Fazendo ele pular. E depois as colisões verticais. Aí é simples, né? Então, aplicando gravidade, VLV é mais igual grave. Então, estou dando... Oh, diacho. Apertei o control A, desculpa. Estou dando uma gravidade e eu vou limitar a minha gravidade. Limitando a gravidade. If VLV for maior do que eu vou colocar em 10, tá? VLV é igual a 10. Só para ter certeza que ele não vai cair muito rápido. Nesse nosso sistema, se ele conseguir ficar como qualquer sistema, se ele ficar mais rápido do que o nosso tamanho de colisão, que é 32, isso pode gerar problemas sérios, tá? E agora a gente vai falar que o meu Y é mais igual VLV. então agora ele deve estar caindo e quebrando o nosso jogo todo. Meio estranho, E dá isso daqui porque eu estou tentando checar numa grid fora do que ela dá, isso é normal, tá? Então foi, mas não foi do jeito que a gente gostaria, né? Então vamos fazer aqui? Vamos fazer ele subir primeiro. Checando se eu estou subindo para cima. Então, if, quando eu estou subindo meu VLV é negativo, né? VLV for menor do que zero, então eu estou indo para cima, e aí se eu estou subindo, eu posso pular? Não posso. Então, pular, é pular o nome da gravação? É pular. Pular é igual a falso. Não posso pular. E agora a gente vai checar a colisão na cabeça dele, que é a colisão para cima, né? Então, var underline col y é igual a checa a colisão e de novo x e y porque eu estou olhando para cima. Quando a gente olha para cima e para a esquerda, a gente não precisa adicionar nada. E aqui a gente já vai entrar com alguns detalhezinhos, porque eu preciso checar a colisão horizontal e vertical, porque se não vai dar umas dores de cabeça. Por enquanto, eu só vou deixar isso, porque a gente está querendo que ele pare indo para cima e para indo para baixo. Só isso. Então, if underline col y então se eu colidi em cima de mim, o que eu faço? Mesma coisa de antes. Esse daqui é o para a esquerda? Essa é a lógica. Então, meu y vai ser igual a y aí o que eu fiz aqui? E eu não sei fazer o e e o chapéuzinho 31, só que eu tenho que jogar ele para baixo, né? Mais 32. Mesma coisa. Isso daqui é o equivalente de é o mesmo código. O mesmo código não, é a mesma coisa, né? O y é igual a y div por 32 vezes 32 mais 32. Funciona do mesmo jeito, é o mesmo código. Tudo bem? A gente só faz aqui porque a gente está fazendo um negócio bitwise para... Aliás, vamos deixar desse jeito, então? Vou comentar aqui. Fiz para cima, vamos fazer para baixo agora? Else. Então, se eu não estou indo para cima, eu estou indo para baixo, eu estou parado, né? Então, se eu estou no chão, eu estou... Isso é importante. Se eu estou indo para baixo, não quer dizer que eu estou no chão, então não mexo no pular. Vamos ver. Checar a colisão para baixo. Não preciso do var, né? Vou precisar assim, var, underline. Por que eu preciso? Porque esse aqui é um if, tá? Então, esse var não existe aqui. Aqui eu não tiro esse if. É igual a checar a colisão x y mais 32 porque é para baixo, né? De novo, if underline col y então se eu colidir no y o meu y vai ser igual a y e o chapéuzinho 31. De novo, eu estou olhando para baixo, não preciso fazer isso. Tudo bem? O jeito que está aqui ele não funciona direito. Eu até vou ter que mudar ele na ROM para ver se funciona direito, mas talvez a gente comece a ter uns bugs. Se tenham calma. Pronto. Funcionou. Eu consigo me mover, eu não consigo pular. Então vamos colocar para ele pular. Se eu fiz isso daqui, eu colidi, eu também posso pular. Então pular é igual a prum. E a gente tem que aplicar agora o pulo dele, né? Então eu vou vir aqui e vou fazer ele pular. Se eu apertei a pecta de pulo e posso pular if underline jump e pular, se as duas coisas são possíveis, eu vou falar que o meu VLV é igual a menos eu esqueci o nome da variável. É pulo spd, né? Pulo spd. Prontinho. Então desse jeito aqui, eu acho, eu acho que ele pula. Então eu consigo fazer ele pular, colide, 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 né? Mas perceberam que tem umas coisinhas estranhas às vezes? Eu acho que quatro é muito pouco, eu vou colocar seis no pulo dele. Ou talvez a gravidade seja muito forte, né? Pronto. Consigo colidir, ó. Ele cai meio estranho. Tem algumas coisas esquisitas, olha. Eu vou diminuir um pouquinho a gravidade. Deixa eu ver como é que eu coloquei no outro player os valores. Coloquei ponto dois. Vamos lá, ponto dois. Eu quero fazer uns testes interessantes. E aí vocês vão notar uns probleminhas esquisitos. Percebeu que ele, ó. Não tá tão perfeito assim o negócio. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem os nossos eixos, né? E eu tenho que fazer mais uma coisa. Quando ele colidir com a cabeça, ele tem que perder o VLV dele, né? Porque ele bateu na cabeça, ele para. Então, o VLV é igual a zero. A gente garantiu que quando ele bater a cabeça no teto, ele perde a velocidade. Isso daqui não tem a ver com o sistema de colisão. Foi uma coisa que eu esqueci. Vamos testar aqui? Pronto. Agora tá bem melhor. Mas a gente tá vendo uns probleminhas. Por quê? Porque a gente fez a colisão para cima e para o lado, só que a gente não levou em conta, dentro dessa checagem, a colisão horizontal. Então, a gente vai ter que fazer isso. Dá para você simplificar esse código todo, mas eu achei que fica mais simples de explicar e de entender do jeito que eu fiz. Um por vez, tudo bem? Então, vamos fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar. Checar se houve colisão no X também. Ele importa, ok? Mas eu quero checar ele em uma situação específica. Eu só quero checar ela se ele não estiver alinhado no mapa. Porque o meu mapa tá aqui alinhado. Então, eu quero checar se ele estiver meio tortinho. Se ele tá torto no eixo X, eu checo. Se não tá, não importa. Então, eu vou fazer aqui. Bar underline. Col X é igual a menos 1. Então, ele não tem colisão. Ele tá com valor 0. Então, eu vou fazer se teve colisão Y ou eu tô fazendo o OR desse jeito porque no meu teclado eu não tenho a barrinha. Ok? Underline col X. Aqui eu vou checar. Checando se o meu eixo X tá desalinhado. Vou colocar aqui IF X E aqui eu posso fazer o jeito bem simples, né? X mod 32 que é onde que eu tô ou maior do que 0. O que que isso daqui faz? Vou comentar. Vou colocar aqui um... O mod, ele vai fazer uma conta com base naquele valor. Então, se eu fizer número mod 4 o meu número pode ser 0, 1, 2, 3. Morre aí. Sempre que ele chegar no 4, ele fica em 0. Percebeu que eu alinhei ele no 4? Se eu fizer número mod 32, ele pode ir do 1 até o 31. Quando ele chegar em 32, ele zera. Então, sempre que ele chegar naquele valor, ele zera. Vou colocar aqui show debug message. X mod 32. Então, se eu tiver alinhado no mapa, esse valor deve ser 0. 0. Se eu desalinhar, ele é qualquer outro valor. Ele vai até o 31. Ok? Então, eu consigo checar se ele tá desalinhado usando um mod. Então, eu fiz aqui, né? Então, se ele tá desalinhado, eu checo a colisão. Então, underline call x vai ser igual a checa colisão. Meu x mais 32. Vou olhar pra minha direita. E o meu underline y. Se não é meu underline y, é só y, né? Prontinho. Eu tô fazendo aqui pra cima e pra direita fica difícil de fazer qualquer teste, né? Vamos ver? Ó, ali já parece funcionar melhor. Ó, aqui já não tá dando problema. Eu vou até tirar esse código aqui pra vocês verem como tava antes. A gente entrava dentro dele. Vamos lá. Aqui não deu pra testar. Tá vendo? Eu tô entrando. Então, desse jeito aqui, a gente consegue testar os dois. Então, fiz esse cara, funcionou. Agora, a gente tem que fazer o pra baixo também, né? Mesma coisa. Vire underline call x é igual a checa colisão. x mais 32, porque é pra direita. Eu tenho que ver se tá desalinhado. Não, eu tô fazendo errado, né? Tem que só imitar o que eu fiz antes. Menos 1. Tá sem valor. Então, se isso daqui, or, use as barrinhas, fica melhor. Eu só não tenho ela, então eu não faço com ela. E aí eu faço a mesma coisa. Checando se eu estou desalinhado no x if e a gente fez o div bitwise. Porque a gente não faz o mod bitwise também, né? Pra fazer ele bitwise é bem fácil. É x e e aí a mesma lógica de antes. Só que em vez de usar o 32, a gente usa o 31. Porque ele vai chegar até o 31 e aí ele zera na próxima casa, tá? Ou maior do que zero. Vamos fazer o teste de novo? Então eu devia ter comentado, né? Mas vamos lá. Show debug message x e 31. Prontinho. Isso daqui é uma soma bitwise, tá? Então vamos ver, ó. Ele tem que chegar até o 32 e zerar. Ok? Então, pode, acho. Funciona do mesmo jeito que o outro. Onde que eu estava? Aqui. Lembrando, faça como você achar melhor. Checa a colisão. Aí o meu x é x mais 32, né? Porque eu tô desalinhado. E o meu y é pra baixo. Então é y mais 32. Então, pra cima e pra baixo deve estar funcionando, né? Eu acho. Vamos ver, vamos ver. Ops. Pra cima e pra baixo tá indo. O problema é o movimento... Aqui, ó. Tá muito bem. Funcionou. Então pra cima e pra baixo tá indo. Pros lados não tá indo ainda. Vamos arrumar isso? Mesma lógica, pessoal. Então, aqui vai col x. Aí vai underline col y é igual a menos 1. A princípio eu não checo, né? Or underline col y. E aí eu vou ver, né? Se eu estiver desalinhado no eixo y, eu checo a colisão. Então, if y mod 32, ou maior do que 0. Então meu y vai ser igual, eu tô olhando pra direita, né? Então é checa a colisão. x mais 32, pírgula y mais 32. Prontinho. Vamos já fazer o pra baixo? Ou pra esquerda, melhor dizendo? var underline col y é igual a menos 1. Or underline col y. E mesma coisa. If y e 31. Por que eu tô mudando? Só pra vocês verem. Faz como você achar melhor. O importante é funcionar, pessoal. Não tem estresse. Ou maior do que 0. Então meu y é igual a checa a colisão. Então é x, porque eu tô indo pra esquerda, né? Só sigo o padrão daqui. E aqui é y mais 32. Será que foi? Eu não sei. Vamos testar. Agora a gente procura os bugs, né? Oh, diacho. Claramente tem algum bug aqui. Vamos ver o que eu fiz de errado. Será que foi fazer o var aqui? Vamos fazer um outro var? Ó, pra ter certeza. Pra ficar bonitinho. Vamos testar de novo e ver o que eu fiz de errado. Porque errar é normal. Ok? Meu cara tá totalmente louco. Bem, o jeito mais simples de fazer isso é fazer um por vez, né? Então eu vou tirar esse cara daqui pra ver se ele dá bug só com outro cara. Se der bug com outro cara, a gente já achou o problema. Deu. Achamos o problema. Até vou colocar nisso aqui de novo. Pra ver se se eu tirar esse outro cara, ele funciona. Ops! O bug é nos dois. E o bug é bem bobo porque eu usei o y aqui, né? Era underline call y. O nome disso, pessoal, tem um nome técnico. É um problema científico mesmo, tá? O nome é burrice. Vamos ver se funciona agora. Agora foi. Tudo certo. E agora a colisão tá funcionando perfeitamente. Tá mesmo? Não tá, porque eu tô caindo que nem uma pedra. O que que isso acontece? Porque eu esqueci de zerar o meu V ou V quando eu tocar no chão, né? Então o V ou V é igual a zero. Fica aqui. Acabando com a velocidade vertical. Mas foi. Fizemos. Eu acho que tá feito, tá funcionando, né? Agora ele não cai que nem uma pedra mais, né? Dava até pra... Ops! Ops! Nem tudo tá certo. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui embaixo. Vamos ver. Esse ou esse. Ok. Ok. Vou testar mais um pouquinho pra ver qual que é o problema. E é isso, pessoal. O problema acontece. Até porque esse daqui é um pouquinho mais complexo. Na direita não tem problema nenhum. Parece que o meu problema é na esquerda não tem problema. Parece que o meu problema é na direita, né? E aqui eu sei que tá funcionando quando eu tô caindo. Então se é caindo, eu tenho que olhar minha colisão pra baixo. Então foi aqui que eu fiz alguma coisa de estranho. Será que é a hora que eu tô zerando isso daqui? Vamos testar? Não acho que seja, mas não custa nada testar, né? Qual o Y ou qual o X? If X, ok, ok. Parece que tá certo. No X tá ok. Vamos ver aqui no Y. Não, continua errado. Ok. Vamos dar uma olhada. De novo, eu esqueci de colocar uma coisa aqui, né? Que é... É o cúmulo da burrice. Underline qual o X? É igual a isso. Agora deve funcionar, né? Se eu fiz as coisas do jeito certo. Vamos ver aqui. Agora foi. Então, tirando minhas burrices, pessoal. Tá aqui, sistema de colisão por tiles. Ele é pixel perfect. Você consegue ajustar ele quando você quiser. Você pode até colocar esse spritezinha do cara aqui. Mas é importante lembrar que não use ele como máscara. Use a sprite do carinha aqui. E aqui você usa esse daqui. Essa spritezinha tem a dimensão ruim. Então vai ficar estranho pra gente. Então o ideal é pegar uma spritezinha que tem a dimensão que combina melhorzinho. Ok? Mas tá aí. Tudo bem? Então fizemos isso, pessoal. Bastante coisa. Se você ficou confuso, escuta o Caio. Ok? Brincadeira. É uma ideia bem legal. Dá trabalho, mas... É um sistema diferente pra você mexer. É uma ideia diferente. Eu particularmente acho isso daqui muito mais interessante do que os que usam Position Meet em esses negócios porque são funções que não fazem sentido quando a gente trabalha com tile. Na minha visão, ao menos, não. Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida é só falar. Muito obrigado ao Caio por ser membro do canal. Isso ajuda bastante. Eu vou comprar vários sorvetes com dinheiro. E... Quer aprender mais sobre desenvolvimento de jogos? Dá uma olhada no meu curso. Link tá na descrição do vídeo. Até mais, pessoal.